Música Governo se certifica o aeroporto Suaino e Kusi, sai aeroporto internacional. Música Deudaune governo Lihusi, autoridade aviação civil Timor-Leste, foi certifica o aeroporto internacional de Kulalobatu Komorodili, mas bem-presidente, conselho administração, autoridade aviação civil Timor-Leste, Eusébio Freitas declara, tempo bada, governo Mó se certifica o aeroporto comandante em Sefi Valentil, que irá lá Xanana Guzmão, que localiza o município de Covalima, no aeroporto Rota do Sandalo, o Ecusim. Tuíra Eusébio, durante o ano, avião Kantas Air Asia, Citilin, Batik Air, no selo tan, se dá o calo operação e o aeroporto Rua D, e o aeroporto Rua Refere, se dá o que é um certificado internacional, que irá lá Xanana Guzmão, que irá lá Xanana Guzmão, que irá lá Xanana Guzmão. Eusébio Mós informa, daudou ne piloto Timor-Leste, balontuir hela treinamento, no sehetan certificado internacional. Fazer treinamento, mas tem tempo agora no SIDAW. Certificado, a audiência é certificado e já não é. Certificado, retenciar, mas precisamos praticar isso e não é o SIDAW. Aeroporto Comandante-en-Chefe Valentil, Cairala Sanana Guzmão, inaugura Iratinan Rihunrua, Sanuluresingito. No aeroporto Rota do Sandalo Oikusi, inaugura Iratinan Rihunrua, Sanuluresingia. Gasparinha de Souza, Joanina Guterres, Yemen.